Convida agora o vereador Sargento Elton para fazer a entrega homenageada Maria Cleusa Rezende Maria Cleusa Rezende é nascida na zona rural de Azurita Dona Maria Cleusa Rezende se mudou para Divinópolis em 1973 onde se casou e teve três filhos sua vida é um exemplo de força de vontade pois desde muitos anos quando os filhos ainda eram crianças convive com um seríssimo problema de saúde e mesmo assim não deixou-se abater Dona Maria Cleusa hoje possui nove netos e uma bisneta sempre ativa trabalha como revendedora de perfumes e cosméticos provendo renda para o seu sustento sendo assim a principal coluna de sua família por seu trabalho obstinado Maria Cleusa Rezende recebe o título de mulher cidadã das mãos do vereador Sargento Elton e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto